Fala gente feliz! E aí? Eu quero que você seja feliz logo, por isso que você vai ficar com a gente até o final desse programa de hoje, que tá demais. Esse episódio de hoje é pra você dar muita risada e conhecer a história de um cara que eu tenho certeza que você é fã. E no Felizólogos de hoje a gente vai bater um papo super especial, então não perca mais tempo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho pra você não perder nada, porque esse programa de hoje aqui vai dar muitos cortes, eu tenho certeza disso. Eu, Rocinho Macedo, estou aqui ao lado do meu amigo Fábio Flores pra fazer um programa muito especial, né Fábio? É emocionante, eu diria, é emocionante, é um programa incrível. Eu diria que a gente vai ter hoje a alegria de conversar com um cara que é bonito do início ao fim. A gente tem a alegria de ter ele, o Papa Pagaspi! Mentira! Mas você não se acha um cara bonito não, Odinho? Não, eu sou diferenciado. Único, né? Dos linguais. Mas, Odinho, você, eu tava comentando em um episódio aqui que eu fiz com o Iamagos Falcão, que a gente que faz humor, a gente tem um diferencial muito grande. Existem pessoas que nascem pra fazer humor, né? Já com alguma característica que a pessoa olha e já ri. Você nasceu com isso. Tiririca, o pai do Tirulipa, que é seu amigo, meu amigo, né? Já nasceu com isso. Ronald Golias. Abre a boca, todo mundo riu. Ronald Golias era assim, acho que o Renato Dragão também tinha essa característica, né? O Costinha. Costinha. Muitos outros que tem, alguns palhaços tem isso. Mas agora você, cara, a gente olha pra você, é difícil não rir. É verdade. E quando você dá essa risada? Dá risadinha aí. Não, pior que é mesmo. Quando o Tirulipa dizia assim, eu entro no palco, eu me sacrifico, só perco, eu tenho que dar o meu melhor. E você não, bicho, quando você entrou, o cara só fez você abrir os dentes, todo mundo começou a mangar. Não é mangar, é rir, é aquela risa de saudável. Bicho, oh, riso dos meus sonhos. E tudo começou com esse vídeo, né? O Papa Capim dos Meus Sonhos, né? É um pássaro que você criava? Como é que era? Quanto é essa história daquele vídeo aí? Não, foi assim, eu era o que? Eu era administrador de um grupo de WhatsApp. Você conhece, né? Administrador, né? Só não ganha dinheiro. Ah, você administrava um grupo de WhatsApp de amigos. É, de amigos. Aí tinha um deles lá que era meio chatinho. O cara não sei pra onde ele vai com tanto vídeo. Eu disse, meu amigo, se o seu telefone não aguentar, ou você não aguentar, saia, remova do grupo. Saia do grupo, entendeu? E tinha vídeo de putaria, botava vídeo de mulher duro? Não, é só vídeo normal, vídeo simples. Aí um vídeo meu chamou a atenção de um integrante do grupo. Aí ele era um YouTube, o que foi que ele fez? Pegou o vídeo e botou no YouTube. O que aconteceu, bicho? Estourou. Eu disse, o vídeo tá estourado lá no YouTube, velho. Que vídeo? Aquele, ele faz... Papacapim! É muita melodia! Vixi, Maria! É muito gostoso! Caramba, estourou! Estourou! Mas não foi só esse não, viu? Não, mas era isso. Mas o que eu queria saber... Tem um seu que eu acho maravilhoso, assim, que é um símbolo da alegria nacional, que é o da segunda-feira, né? Vixi, é esse daí. O povo tem um... Vou dizer assim, cara, eu conheço ele não como o Papacapim, mas como o menino da segunda-feira. Pois é, eu queria começar o programa com você fazendo isso, a gente até tinha falado aqui quando soube que você vinha bater esse papo com a gente, você começasse, o nosso programa vai lá na terça-feira, mas eu queria que você começasse dizendo para as pessoas a importância da segunda-feira, por favor. A segunda-feira, gente, ó, todo mundo odiava a segunda-feira, né? Ainda tem gente que odeia, mas depois que eu descobri, né, esse vídeo da segunda-feira é que eu dei aquele gritinho, galera, hoje é segunda-feira, bicho, pense, foi uma segunda-feira abençoada, o que estourou, velho, de um jeito aconteceu, olha, o vídeo tá estourado de novo, o vídeo é segunda-feira. Caraca, velho. E você que botou aquela música no final e tal do Alok? Eu chamou aqui direto, velho. Aquilo ali, o cara usou perfeito. Perfeito. Energia lá em cima. O Alok entrou em contato com você? Não, ele postou. O Alok postou? Ele postou o vídeo meu, disse assim, vocês estão pensando que eu tô ficando louco? Olha aqui, o cara louco. Bicho, quando ele postou na rede social dele, foi loucura, viu? Isso aí, Alok. Não, o Luciano Yang, da Havan, ele usa, né, o vídeo pra fazer propaganda, né? Ele usa mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você, naturalmente, a gente percebe que isso não é uma coisa que você criou, assim. É natural de você. Não, vem dentro de mim. É assim, é por isso que eu digo sempre... Dentro dos grupos, só um minuto. Dentro dos grupos que você, o grupo que você administrava, você postava esses vídeos que você fazia em casa mesmo, assim, brincando, você postava naquele grupo só? Natural, é. Só nesse grupo que eu postava. Aí, um colega seu postou no YouTube, aí a coisa estourou. Estourou. E aí, depois que você fez, rede social, Instagram, TikTok, você não tinha nada. Eu não tinha nada disso, eu não conhecia nada. Eu não sabia nem o cara Facebook. Aí, esse cara, cria tua rede social aí. Tu é engraçado. Aí, comecei, né? Aí, veio aquele outro vídeo também, né? Durante a reportagem, engoli uma mosca. Passou no ratinho duas vezes. Só vi o porro na minha rua. Eu digo, o que foi? Durante a reportagem, engoli uma mosca. Estou me zoando, velho. Estourou aquele vídeo também. Aí, depois veio aquele. É muito gostoso. Agora eu estou armado. Bicho. E vem um vídeo atrás de outro, entendeu? Aí, depois veio o da segunda-feira. Veio, olha. Ei, gatinha. Não precisa orar mais, não. Porque seu amor chegou. Ô, Glória. Estourou também. Aí, depois veio outro vídeo, né? Abençoado. Que a galera disse assim. Esse cara parece com fulano. I want you free. Estourou também. Olha, é que assim, vem tudo natural. Sim. Entendeu? É isso. É a verdade, cara. É a verdade que faz ficar, ganhar tanta simpatia das pessoas. Que as pessoas não percebem que existe uma combinação. Que existe uma atuação. Eles olham e veem uma pessoa de verdade sendo feliz de verdade. É porque assim, eu estou aqui no meu momento. Eu sou assim, eu sou dessa pessoa. Eu faço vídeo e jogo. Sabe por quê? Porque o encanto está ali. Aí, você vai fazer um vídeo. Vai produzir. Vai fazer o marketing, tudo isso. Olha, não dá rock. Mas se você fazer natural. Joga e esquece para lá. Não vai atrás de fama, não. Deixa que a fama venha atrás de você. Entendeu? Esse é o sistema. A fama venha atrás de você. Porque eu já fui para vários cantos. Pô, gastando dinheiro. Coisando com figurino e tudo. E nada, bicho. Meu Deus do céu. O cara gastou uma fortuna em nada. Aí, vem eu com um gritinho. Vem um cara com uma caneta azul. Caneta azul. Está vendo como é as coisas? É o que o Fábio acabou de falar. É a verdade. Quando o público assiste um vídeo teu que vê verdade naquilo, cara. Quer dizer, se o seu dente fosse de mentira, né? Talvez não quer... É o quê? Não, talvez... Tem jeito de que é de mentira. Não, mas se fosse de mentira, não fosse tão engraçado. Não colaria. Não colaria, né? Tem que ser de verdade. A coisa tem que ser a verdade. E aí, lembra muito o Ronaldo Fenômeno. Lembra muito o Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. E claro, né? Claro, né? Porque o meu cabelo está grande, né? Mas se você olhar direitinho... Faz chapinha no cabelo. Você viu que está fazendo chapinha? Não, filho. Ei, Fred... E a galera se insiste nesse personagem, Dinho. Insiste. Insiste. E toda vez que eu faço um videozinho dele, eu vejo que tem rock. Olha aí. Eu vejo que tem rock. Agora, Dinho, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Só um minuto, Fábio. Você está fazendo show? Como é que é? Depois que isso estourou, aí você começou a ir para o palco? O Tiro Limpa botou você no show dele? Como é que foi? Eu estava fazendo muito show em circo. Estava fazendo muito show. Ah, você fazia participação em circo, né? É, em circo. Estava fazendo muito show mesmo, sabe? Mas só que tinha um rapaz que estava comigo, ele estava me explorando demais. Nós chegávamos em uma cidade, aí ele pegava assim, ó. Sabe o que é isso? Me sugava direto. Levava você em tudo que era o lugar. Tudo que é canto, né? Eu bestalhado, não sabia de nada. Naquele tempo lá, eu digo, sabe uma coisa? Eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Não, não aguento mais não. Aí eu desisti. Mas eu passei o quê? Quase uns seis e meia andando em circo. Mas aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. O que você aprendeu no circo? É? O que de melhor você aprendeu no circo? O que eu aprendi no circo foi, assim, interagir com o público, entendeu? Interagir, aprender coisas. Porque, assim, é tudo montado na cabeça. A gente tem que entrar lá, você já sabe o que vai falar, o que vai... Aí eu aprendi essas coisas. Mas só que o meu humor é diferenciado. O meu não é decorado. O meu é feito na hora, entendeu? É ali na hora. É feito na hora. Agora, o Dinho, te falar uma coisa aqui, cara. Você sabe, a coisa que mais me impressiona na sua história e tendo hoje a oportunidade de te conhecer pessoalmente e notando que, de verdade, a sua alegria é verdadeira e que você tem um brilho interior muito grande, é indegável. Você é uma pessoa diferenciada. Não é por causa do seu dente, não é por causa do seu cabelo, é porque existe em você uma alegria genuína. Se você tivesse outras características, você provavelmente estouraria também, porque você tem uma ingenuidade, uma alegria que é única. Isso é um fato. Mas eu queria saber, assim, como que você transformou uma coisa que poderia ser uma coisa que pudesse trazer algum trauma para você, alguma dor, algum sofrimento em alegria? Porque eu imagino que, de repente, na escola, as crianças não têm... Deve ter sido muito suado na infância, né? Não aliviam, né, cara? É, assim, eu fui muito bully, né? É. Muito bully mesmo. Naquela época ninguém sabia o que era bully, era zoado mesmo, zoação, né? Não, mas eu senti, caraca, era muita coisa. Chamava você de quê? Dentro de cavalo? Javali, e botava aqueles monstros, né? Aqueles monstros, eu feio mesmo assim, com cada dente bem assim, mas só agora chegou a parte boa. Aí, ó, Deus é maravilhoso, Deus mandou um anjo, bicho, pra falar comigo. Aí, você vem assim, ó, não esqueço nunca. Muitas pessoas zoam você, tá vendo esse seu sorriso, vai encantar o mundo, preste bastante atenção. Eu nem aí, eu digo, ó, fui embora. Isso foi um sonho? Não, foi real. Real? Eu tô contando o que aconteceu. Fui embora. Aí, outra vez, mais outro sinal. Deus mandou mais outro anjo. Você acredita em Deus? Diz, acredito. E muito. Diz, a tua vida vai mudar. Tu vai ter duas bênçãos. Ah, aconteceu. Saiu o apartamento, que tá com a minha ex-esposa lá com meus filhos. E a segunda foi a explosão do Papacapim. Depois que a ficha, depois que aconteceu tudo isso, aí eu parei e pensei, meu Deus, Deus falou comigo e eu não entendi. Agora que eu vim saber, aquilo lá atrás, aquela profecia, o teu sorriso vai encantar o mundo. Olha aí, bicho, o meu sorriso encantando o mundo. Caraca, velho. É porque, quando ele fala no mundo, Fábio, é verdade. Não, é, os números dele são astromônios. Porque não é só Brasil, não é, é um negócio que atinge o mundo, né, cara? O Alok. No Japão, bicho, eu tô no Japão, eu tô no Japão e sou, sabe aonde, bem famoso na Índia, bicho. Na Índia eu sou bem famoso, bicho. É porque tem características de indiana, né? Tem características de indiana. Eu fico becha na Índia, os caras, eles fazem montagem comigo, né? Você sabe quem provavelmente ajudou nesse impulsionamento? O próprio Alok, que os dois lugares que ele é mais forte, Brasil e Índia, ele é muito forte na Índia também. Eu acredito que no lance do compartilhamento dele, deve ter reforçado. Você já tinha chegado na Índia, mas eu acho que ele deu uma reforçada ali, porque realmente é um fenômeno por lá. Mas eu te falo uma coisa aqui, você sempre teve o dente assim, ou teve um momento que o dente começou a crescer de uma maneira diferente? Cara, eu não sei. Eu sei que ele foi crescendo automaticamente quando eu fui chupando o dedo. Olha, chupando o dedo. Aí o dedo infinito. De repente, transformou. Caramba, você tem algum irmão ou alguma irmã que tenha o dente assim também? Não, só eu. Tem que ser o único ali, naquela família ele tem que ser o único, para não ter briga. Agora, me diga uma coisa. Depois desse sucesso todo, aí você separou da mulher e arrumou a mulher nova, está feliz para caramba? Eu estou sabendo que você está. Cara, eu estou feliz, feliz é pouco, estou amando. Porque assim, sabe lá, três anos atrás, o povo diz assim, ah, mas você criou fama e deixou a mulher, porque ninguém conhece a história do Papa Capim, ninguém sabe como foi que aconteceu. Três anos atrás, eu já era separado, só que ela era doente e eu ficava tomando de conta dela, como os filhos eram pequenos, e eu fiquei tomando de conta dela. Aí, quando aconteceu a explosão do Papa Capim, aí, usei minha imagem, né, que Deus me deu minha imagem, e arrumei um médico para ela, foi tudo, daquele jeitinho, né, daquele jeitinho, ah, o cara famoso, é, tomou. Aí, deu tudo certo, graças a Deus, tudo certo, ela lá hoje está sardinha, né, está cuidando dos meus filhos, aí foi a época, eu disse, espera aí, não vai dar certo, ela, ontem eu estava fazendo um show na, fazendo um show em Salvador, aí recebi, quando cheguei em casa, recebi uma, rapaz só, quando cheguei em casa, recebi uma carta, pensão alimentícia, como assim, pensão alimentícia, nem saí de casa ainda, já está com isso aí, aí fui lá, fiz meu negócio, então peguei meu negócio e fui para a casa da minha mãe, entendeu? Mas eu já estava separado, só que não, assim, separado dela, assim, eu dormia no sofá, e ela dormia na cama com meus filhos, separado assim, só que morava dentro, entendeu? Daquele jeito, tem pessoas que se separam, mas não saem de casa, mas ficam dentro de casa, tem pessoas que não entendem, né, mas eu era assim, entendeu? Porque meus filhos eram pequenininhos, aí, como ela fez esse negócio, também ela tocou fogo em mim, né, a primeira vez, e que queria me matar, ela tocou fogo em você? Você não sabia dessa história, não? Todo macho, e... Mas como assim, por quê? Porque você queria sair de casa e ela... Não, menino, porque eu estava, ela não acreditava em tudo que estava acontecendo, ela disse assim, que tudo isso que estava acontecendo é negócio do demônio, eu disse, olha, Deus me abençoou de um jeito, e você não entende, entendeu? Aí ela, e o demônio, até baixou nela de um jeito, disse, eu vou levar você de um jeito, antes de você me levar, eu saio daqui, aí eu chamei um pastor, deixou lá pra benzelar ela lá pra lá, meu, oxe, eu digo, casa de mãe, eu não fico não, minha, história longa, meu, eu tenho um livro assim, ó, pra escrever. Mas aí, conta a história da pensão, aí, aí como é que você... Não, a história da pensão, conta aí, eu fui com um advogado pra lá, né, e nós deixou certo lá pra todo mês, eu, da pensão alimentícia do menino lá, entendeu? Até hoje, graças a Deus, eu nunca faltei. O apartamento que você comprou, que eu acompanho você na rede social, eu vi quando você comprou o apartamento. Não, não comprou não, é do governo, do governo, aquela, minha casa, minha dívida. Sim, é, não, eu sei, mas você comprou, é seu, enquanto você estiver pagando, é seu. Minha casa, minha dívida, aí deixei tudo com ela. Ó, o que eu saí de casa lá, não é mentira, o que eu saí de lá, só saí com o meu passarinho e a minha roupa, deixei tudo, deixei a cinquentinha dos meus sonhos, que eu tinha, deixei sonhos, deixei tudo, mas eu disse, Deus vai me abençoar de um jeito, Deus vai me dar tudo de volta. E você vê, se você falar em Deus, se você pedir a Deus, Ele te dá em dobro, bicho. E Deus te deu um amor. E Deus, poxa, uuuuuh, te dá em dobro. Amor do meu sonho, bicho. Amor do meu sonho. Você acredita que você está amando pela primeira vez? Cara, hoje eu estou... É a primeira vez que você sente o que você está sentindo. Quando eu cheguei aqui, fui te ver ali do lado do estúdio, eu vi lá a sua paixão, abraçadinho com ela, naquele aconchego, você não quer sair de perto. Eu já estou aqui já nervoso porque ela está longe de mim. Daqui a pouco a gente vai trazer ela aqui, né, Fábio? Vamos apresentar ela já já. É, vamos apresentar ela aqui. É bom apresentar ela mesmo, porque tem muitas pessoas... Ela participa já com você nas redes sociais. Tem muitas pessoas, sim, né? Vamos trazer agora. Vamos trazer, por favor. Arruma uma cadeira aqui para ela, por favor, por gentileza. Entra aqui, entra aqui, Munique. Vem cá, vem. Você. No lugar dela. A gente vai apresentar aqui a nova mulher. Chegou a sua esposa. A nova esposa dele. É ela? Mentira! Você estava me elogiando agora que você aprendeu a conhecer o amor a sua amiga. Você não quer trocar ela por essa aí, não? Nunca. Amor. Você estava me elogiando agora. Você estava me elogiando agora que você estava te dando carinho? Não, é a Lia. Está ali. Olha aí. Esses cabelos aqui, você que pode dizer é ela. Deixa eu... Você está reconhecendo o não? Não. Não, amor. Deixa eu dar um beijo aqui. Vem cá. Não, achei. Só um beijo. Ela puxou uma faca ali. O que é isso? E ela é brava? E ela é brava, Dinho? Ela é brava? Você é doido. Então, ela vai entrar aqui e vai matar a Munique. Se Munique... Amiga da onça. Ei. Amiga da onça, amigo. Você é doido. Traz aqui a cadeira. Bota a cadeira aqui para ela. Como é o nome dela, Dinho? Eliane. Munique. Eu acho... Eu, sinceramente... Eu estava nervoso. Deixa eu ver se ele fica mais alto. Se fosse eu, trocava. Se fosse eu, trocava, Dinho. Nunca. E se fosse eu, trocava. A Munique é... Eu não sei, gente. Eu tentei galvão. Nunca. Então, apresente ela. Chame ela, vá. Diretamente de Lusiana para Vila Veia. Ela é Eliane. Eliane. Rapaz, que amor é isso? Super. Que é de uva? É não, vida. Vem para a cama. Vem para a cama. Olha aí, gente. Bota o microfone mais no meio para vocês dois aí. Como é que é que é que é? Eliane, me diga uma coisa. De onde veio tanta paixão? Que homem apaixonado é esse? O que é que você fez? Você usa o quê? Mel? Leite moça? O que é que você usa? Fala para a gente. Foi a Umbanda. Você fez uma? Não, gente. É uma dancinha especial que a gente tem um com o outro. Uma dancinha especial? Ah, não. Caramba, não. Uma dancinha. A gente pode ver essa dancinha, não? Oxe, pode não, né? Não. Não pode, não? Pode, pode, pode. Por favor, a dancinha é especial. A dancinha é engraçada que ela tem. Fala sério. Fala. Chega mais perto do microfone. Não tem dancinha. O negócio foi... Rolou uma química mesmo. O Dinho lá em Maceió, eu aqui... Aqui no Espírito Santo? Não. Nossa, eu estou no Goiás. Goiás, Goiás, Goiás. É Luziânia, Goiás, Goiás. Então... Aí você conheceu o Dinho como, através das redes sociais? Pela... Você era fã dele e tal? Conta, Lita, conta. A mãe dela... É mais emocionante. É. A mãe dela... A mãe dela já disse assim, meu Deus, esse menino aí... Aí a mãe dela estava vendo, eu lancei uma música do Vai Vem e eu perguntei aonde essa música foi parar, né? Aí a mãe dela disse assim, filha, faz um vídeo e manda para ele que ele vai ver. Ela disse, ai, não vai ver não, que é muita gente, é muita gente. Aí ela pegou e fez essa música, né? A dancinha do Vai Vem. Aí quando é que não, ela teve uma surpresa, né? Que eu vi o vídeo, postei. Aí ela chegou assim, mãe, mãe, mãe. Ele viu o meu vídeo, ele ficou louco. Aí eu aqui, ó, como sou besta, né? Eu disse, de todos os vídeos que eu reportei, um me chamou a atenção. É muita melodia. Aí eu disse, ai, essa daqui vai começar. Você ia trocar mensagem com ela, é um bom dia, boa tarde. Aquele bom dia, aquele boa tarde, já almoçou, tomou café. Primeiro no Instagram, primeiro no Instagram, depois você pediu o WhatsApp. E as mensagens da madrugada, começaram depois de quanto tempo? A mensagem, quando eu estava na... Foi aí que ele me pegou. A madrugada é sempre a mais romântica. Sério, eu vou falar sério para vocês. A gente é muito de brincadeira, mas foi aí que ele me pegou. Porque normalmente, manda uma fotinha, né? Tem aqueles caras que pedem uma fotinha. Manda isso pra mim. Foto de agora, né? Manda o Nuzi, manda o Nuzi, manda o Nuzi. Ele nunca me pediu uma fotinha, né? Aí eu não sei, teve uma vez que ele até fez um gesto assim pra mim, né? Aí eu falei, o cara tá pedindo pra eu descer a blusa? Eu falei, é sério mesmo? Moça é cirurgião, por acaso? Aí ele falou, não, não, não fiz nada não, mas eu entendi, né? Aí eu interpretei ele mal ali, mas ele nunca me faltou com respeito. Eu falei, não, é o cara certo. Mas tem uma coisa, Eliane, que me chamou a atenção, que é o seguinte. Dentro do Código Penal Brasileiro, estabelece um limite pra relação entre casais. Se relacionar com pessoas que têm menos de 14 anos, é um crime. Como que vocês estão lidando com essa situação? Que você, obviamente, tem menos de 14 anos. Ô, menino. Não é de menor? Ela é mais velha do que eu, menino. Oxe, tá doido, é? Oxe, tá pensando que a menina tem 14 anos. Humilhou agora. Ela não pode ser mais velha que você, mas tu existe. Não, 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 não. Deixa, 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 ó, bebê, ó. Que é um perigo, hein, cara? Não, mas a gente quer saber o seguinte, como foi o primeiro encontro? Depois de toda essa coisa virtual, digital. O primeiro encontro foi em Maceió. Aí vocês combinaram, foi lá em Lusiana ou foi em Maceió? Mas foi quanto tempo de papo antes de chegar ao primeiro encontro? Três meses. Três meses. Três meses, tempo, hein, cara? Três meses. Pra se conhecer virtual, pra se conhecer virtual. Foi três meses, né? E o primeiro encontro, a gente nunca esquece, né? Minha Indiana. Minha Indiana. Minha Indiana. Minha Indiana. Quando você olhou pessoalmente, ela era igual você sonhava ou era melhor do que você sonhava? Cara, vou dizer você, viu? Aquela pessoa do vídeo não saía da minha mente. Eu digo, eu tenho que ir lá pra conhecer ela pessoalmente. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim, eu digo, é real. Foi muitas emoções. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando você resolveu namorar, que eu vi que vocês estão expondo o amor de vocês nas redes sociais, né? Você também tem, virou digital influencer, né? Você é a esposa, a namorada, a mulher do Dinho, né? E o Dinho, um cara super famoso, essa coisa toda. As pessoas começaram a criticar, dizer que você tava com interesse, com não sei o que. Isso normalmente acontece, né? O golpe tá aí. É. Não tem aquela música? O golpe tá aí. Fala mais perto, por favor, aqui. Não tem aquela música? Gente do céu, vocês vão cortar isso, né? Não, não. Pode falar. Tem aquela música, o golpe tá aí, cai quem quer? Todo mundo já ouviu, né? Então, eles escreviam a música, colavam a música e colocavam lá no comentário. O golpe tá aí. Gente, a música dela é essa aí. Ela é a golpista. Eu me passei, né? Fiquei como golpista, interesseira a mulher aqui. Eles falam lá no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, que a ex-esposa dele morreu graças a mim. Graças a ela, a esposa dele tá morta, os filhos jogados, né? É muito fake news. É muito fake news. Então, é mais isso do que uma coisa boa pra mim. Eu não tive muita vantagem. A minha vantagem mesmo foram os seguidores que eu ganhei quase de um dia pro outro. Foi. Uma semana. Mas no resto é só... Porrada. É só... Mas aí compensa pelo amor de vocês, né? Por vocês estarem juntos, a gente senta a felicidade de vocês juntos. É muito legal. Não, a gente... É porque assim, a gente tá... Eu tô querendo botar... Querem criar um quadro. Porque tem pessoas... Tem pessoas que não acreditam no amor. Não é verdade, amor? Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que é só... O amor só é interesse. Não é interesse. Existe amor de verdade. Porque... Cara, como é que você sai de um lugar maravilhoso, né? Como o paraíso das águas. E vir parar em um canto em Lusiana. Por quê? Amor de verdade. E eu disse a ela assim que eu pisei na casa dela. Eu disse... Eu nunca fui tão recebido nem aqui. Eu me sinto em casa. E ela disse... Mô, você vai não pra casa da sua mãe? Não. Você não vai não ver seus filhos? Mô, não chega a hora ainda não. Quando chega a hora, nós partimos. Era pra ser uns três dias só, né? Aí, três, quatro, cinco, seis... E foi chegando... Nossa vida, seis meses. E eu... Não largo dela nem um minuto. E me... Eliana, o que que ele tem que nenhum outro homem tem? Olha, eu... Assim, o que incomoda não sou eu, mas todas as mulheres é a falta de honestidade. Eu sou psicopata com isso. Tem que ser honesto. E o Dinho, ele é perfeito, gente. Ele é maravilhoso. É falta, assim, de convivência. As pessoas não convivem, então não tem como chegar e falar. Mas ele é sensacional. Porque o Fábio falou até um negócio interessante aqui, né? A beleza, ela não tá na parte externa. A beleza, ela tá dentro da alma da pessoa. Que é o que o Dinho tem de sobra. Ele transpira a beleza. Ele é um cara lindo. Um cara que... Sem suavidade. Qualquer pessoa se apaixona pelo Dinho. É o que certos comentários eu vejo na minha rede social. As mulheres mesmo. Ó, as mulheres diziam assim. Tá vendo aí? Ela viu algo que muitas mulheres não viam. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. O que? Companheiro, amigo. Honesto. Honesto. Que é uma coisa que ela falou que é... E se não fosse, falaria. Um monte de coisa. Ia passar vergonha aqui. A minha mulher falou isso. Quando você falou, minha mulher falou isso pra mim. Tá vendo? Meu amor, você é o cara mais honesto que eu conheci na minha vida. Eu já namorei, já tive vários namorados e tal. Mas nunca conheci um homem tão honesto quanto você. É a mesma coisa que ela tá falando de você. Cara, isso é um privilégio. Porque a gente... Principalmente nós, nordestinos, né, Dinho? A gente tem essa característica de querer ser um cara digno, honesto. O nome da gente, a vida da gente, vale mais do que qualquer papel assinado. Exatamente. E a honestidade tá em primeiro lugar. Porque, cara, quando eu olho pra ela assim, eu só enxergo ela no mundo. Eu vi, você não quis trocar ela pro Monique, rapaz? Monique, mulherão daqueles, você não quis trocar, mas... Oxe, mulherão tá aqui. Monique correu. O Dinho, me fala o seguinte. Eu perguntei pra ela, quero saber de você também. O que que ela tem que nenhuma outra mulher do mundo tem? O que ela tem? Que nenhuma outra mulher do mundo tem. Não, não fala não, Dinho. Ele já ouviu falar uma coisa ali, mas é melhor não falar. Não fale não, Dinho. É, é melhor deixar quieto. Diga em relação ao sentimento que você tem por ela. O que que... Vou lhe ajudar pra você responder essa pergunta. Não, eu vou falar. A mulher capixaba, ela tem um cheiro de muqueca no chibiu. A mulher portuguesa tem um cheiro de bacalhau. A mulher de Lusiana tem cheiro de quê, Dinho? De morango. Olha aqui, Dinho. Em homenagem a você, Dinho. Que figura ali! Sensacional, Dinho. Alguém aqui já sabia a vida. De morango, cara. Cara, é romântico. Além de tudo, é romântico. Você é bom de poesia, não é, Dinho? Declaração de amor. Faz uma declaração de amor que... Porque, olha só, Dinho. Tem uma coisa que tem que ficar muito clara pra todo mundo. Você que tá na internet, você sabe muito bem disso. E às vezes as pessoas não se dão conta. Tudo que você postar, tudo que você postam sobre você, não se perde mais. Antigamente, a gente tirava uma foto. A foto, o papel apagava. Você perdia aquela foto, perdia o filme e ia embora. Às vezes eu gravava em fita VHS, dava mofo, a fita se perdia e acabava. Na internet, nunca mais. O que você vai colocar, o que você falar aqui, vai ficar pra todo sempre. Provavelmente, daqui a 15, 20 anos, um filho de vocês vai assistir um vídeo e falar, caramba, olha só como meu pai amava minha mãe. Então, eternize esse momento bonito, assim, olhando nos olhos da Eliane e faça a sua declaração de amor, Dinho. Eliane, diretamente de Maceió para Lusiana. Você não precisa orar mais, porque o seu amor chegou. Ô glória! Uuuuuh! Acabei de receber uma mensagem aqui, dizendo que sua cunhada, Elisângela, né? É sua cunhada? Minha irmã. Sua irmã. A cunhada Dudinho. A cunhada Dudinho. Recebi a mensagem agora, Kiko. Mas a Belsinha é tão... Não, mas é isso mesmo que a gente quer saber. É a simplicidade da coisa. É a simplicidade, né? A gente quer ver a simplicidade. O desafio já ouviu, eu vou interessar aqui também. É, por favor. Se levantar o Sinéga, a ficha vai ter que mexer na câmera aqui. Tem que ter música e o YouTube não há nada. Qual é a música? Bota aqui a música agora. Bota, bota. Qual é a música? Diga aí. Não, não, não. A música que conquistou vocês, vai e vem, é? É a sua música, é? Está no Spotify? Não, está no YouTube. No YouTube? Eu vou procurar aqui agora. Espera aí. Vai e vem, Dinho. Que dança engraçada que ela tem. E olha o sorriso que ele... E eu sou... Você dança essa música aí. Dinho, é muito amor. Está aí, olha. No WhatsApp. Ah, está no WhatsApp? Aqui é ligeiro demais. Rapaz, não brinca não, rapaz. Bonita essa música. Eu quero propagandar de iFood, pô. Bonita a música. Pior que a brisa da Rainha, que já passou, né, velho? Você viu que eu não pago o YouTube, né? Você quer uma cervejinha? Vocês querem? Não, obrigada. Tem aí. Aqui, vamos lá. Tem o uísque também. Cava bonita. Filha do céu. Como é que eu vou te meter ainda? Não sai, senão eu vou ter minhas dancinhas. Bora, vamos lá. É assim, ó. Ó. E não é que eu danço perfeita. Tá bonita, tô bonitinha. É isso? Ai! Pula! Ai! Esse vai. Ele tem... Não, gente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sensacional. Palavra capinha. Não, deixa aqui. Vinda, primeira vez que eu vejo você tímido. Sério? É não. Primeira vez. É porque eu não tomei aquela. Tem, se você quiser, tem. Vamos tomar umazinha aí. Tem uma cachaçinha também, se você quiser. Você é louco, mano. Bebo, não. É só de chame. É só de chame. Cara, que bacana ver. Eu fico, de verdade, assim, sem sacanagem mesmo, sem brincadeira. Eu fico feliz quando eu vejo duas pessoas se amando. Duas pessoas se sentindo felizes em estar juntos. Porque o nome do nosso programa é Felizólogos. A gente quer contar aqui história de pessoas felizes. E como essas pessoas constroem a própria felicidade. Porque aí no mundo, tá cheio de um monte de gente triste. Um monte de gente que tá na cobertura do prédio, cheio de dinheiro. Um monte de carro na garagem. Um cara milionário com depressão. E que não consegue controlar a minha felicidade. Quando o Raissane mandou uma mensagem hoje de manhã e falou que você tava aqui em Vitória e tal, que poderia vir bater um papo com a gente. A gente já tinha três entrevistas marcadas. Eu digo, não, vamos marcar com o Dinho. Porque é interessante a gente conversar com o Dinho sobre felicidade. Porque felicidade não quer dizer que você tem o melhor carro. Não quer dizer que você tem o melhor apartamento. Que você tem um milhão, dez milhões no banco. Felicidade quer dizer que você é feliz com a coisa mais simples do mundo. Que é o que acontece com você, meu irmão. Você é um cara que foi humilhado. Você é um cara que foi sacaneado. E aí você deu a volta por cima com o teu talento. E com a coisa principal. Com quem mais te sacaneavam. Você superou isso. Mostrando pras pessoas que aquilo ali seria a sua virada de vida. E foi o teu sorriso. O meu sorriso. O teu sorriso. Como você falou que um anjo foi lá e disse, ó, você vai se surpreender. Tua vida vai mudar. E mudou, né, cara? Isso eu fico assim. Cara, tudo que está acontecendo comigo, será que é verdade? Porque, como você falou aí, né? Eu tenho uma amiga lá em Maceió que ela é milionária. Ela é rica. E ela viu tudo que estava acontecendo comigo. Eu trabalhando na obra lá, né? Tomando conta da obra lá, a obra abandonada. E ela chegou lá com o carrão dela. Tirou uma foto comigo, né? E me deu 300 reais nessa época. Ela disse, olha, você 300 reais. Essa mulher está doida. Eu disse, não, eu estou dando para você. De carinho mesmo. Aí ela chegou na outra vez. Ela não aguentava, né? Ela viu que tudo que estava acontecendo comigo. Ela disse assim, olha. Isso aí para você, não é para você não. Isso aí não. Ela disse, eu quero ver você voar. E eu lá na obra, né? Aí eu disse, voar como assim? Eu quero ver você como um zezé de Camargo da vida, voando de avião. Ah, você está ficando isso, a mulher. Aí só, vou fazer uma proposta para você. Voe, saia desse emprego aí, voe. Voe, porque se nada der certo na sua vida, eu boto você no melhor cargo da minha fábrica. E olha só, para mim ali foi um anjo. Foi ela que me deu um empurrão assim. Eu saí de lá da obra e voei. Cara, e não parei mais. Graças a ela. Porque se não fosse ela, eu estava lá na obra lá, com medo. Você ia fazer o que era na obra? Tomando em conta da obra. Você era vigia da obra? Uhum. E esse foi sempre o seu trabalho? Foi sempre o meu trabalho. Servente, aí fiquei lá tomando em conta da obra. E assim, né? Mas ali eu já estava estourado. Nessa época você ganhava quanto por mês? Um salário mínimo. Um salário mínimo. E eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Estava aí na rede social bombada. Você não tinha nem rede social? Não tinha noção, não. Não tinha rede social, não. Entendeu? E o momento que você teve no Rodrigo Faro, foi o primeiro programa que você foi, assim, nacional, né? Que você ganhou uma grana, que o Rodrigo... Aquele momento ali te ajudou. Você já estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui foi o Tiro Lipa também que ajudou você a ir lá, né? Eu lembro que o Tiro Lipa te ajudou a ir lá. E aí, aquele momento ali te deu uma... Clareou a tua vida. Diz assim, agora eu vou ganhar a vida fazendo isso. Não, ali, a partir dali, como o Rodrigo falou, né? Sua vida vai mudar a partir de agora. Aí começou as propagandas, negócio de loja, essas coisas, merchan, né? Mas só que tinha uma pessoa por trás. Eu era sempre aquele bichinho, como chamar o... Maionete, como é? Aquele bonecozinho. Marionete. Marionete. Entendeu? Olha, tu vai pra aqui. Olha, tu vai pra aqui. Tu vai pra aqui. O que era essa pessoa? Era uma mulher. Tu vai pra aqui. Tu vai pra aqui. Era tua empresária. Era. Tu vai pra aqui. Entendeu? Mas só tem coisa errada aí. Ela fez eu assinar um papel lá, que o dinheiro só entrava na conta dela pra lá. Mas só tem coisa errada aqui. Eu não sabia nem nada naquela época, bicho. Né? E você conheceu essa pessoa como? Ah, lá sim. Quando estoura assim, sempre, ó. Quando estoura... Aparece, né? Aparece sempre em um. Estourou agora na internet, já tem um em cima. Mas, Dinho, só pra gente ter uma noção de como que era isso. Você falou que você tava trabalhando na obra. Na obra. Ganhava um salário mínimo. Nesse período que começou a estourar, você chegava a fazer quanto, assim, por mês? Não, esse aí não fazia nada aqui, não. O dinheiro é só todo pra ela? Não, não tinha nada disso, não. A gente não. Eu tava estourando na internet, mas só que eu tava na obra. Eu sei, mas quando você saiu... Você tava na obra. Você saiu da obra e começou a fazer essas pequenas propagandas, essas ações, assim. Quando você começou a fazer isso, você foi de um salário mínimo pra quanto, nesse momento aí? Aí, eu nem, não tenho nem base, porque era, era muito mesmo, era muito dinheiro. Entendeu? Eu não tinha mais ou menos quanto era isso, não, porque não tava na minha conta. Mas era muito mais, né? Mas chegava pra você quando? Você tem noção? Ela me tava assim, ela me dava assim, negócio de mil, dois mil. Puxa vida, hein, cara. Aí, hoje, quem toma conta dos seus negócios? É, é eu e o empresário lá em Maceió. Ah, tem uma... Ele fica tomando de conta. Ah, esse empresário... E agora, meu amor, que tá comigo aqui, sempre, não, me apoiando aqui... É porque o celular, assim, fica na mão dele, na minha, a gente, né? Eu não consigo resolver, passo pra ele, ele não consegue, passa pra mim. Você conhece um humorista chamado Eros Prado, que fazia o inconveniente lá no Pânico? Chegou a conhecer, não? Não, acho que ele não sabe. Porque esse cara, ele tá fazendo um lance muito legal dentro do TikTok, que é colocar a esposa dele pra fazer umas brincadeiras com ele, cara. Ele tá viralizando também no TikTok. Eu acho que podia formar uma dupla, hein, cara? Gerar uns conteúdos de casal, assim, essas coisas do dia a dia. Eu já tô colocando ela também no Encrenca, no programa, porque eu tenho um quadro lá. Você tá no Encrenca também, lembro, lembro. Eu tenho um quadro lá, ele foi em Rú, eu tô colocando ela de varazinho lá também, pra participar. A sua história com o Eliane me lembrou a história do Amaral. Lembra do Amaral? Amaralzinho, jogador de futebol, lembra? Tem um olho mais baixo que o outro. Eu sei, claro. E o Amaral é a mesma coisa. O Amaral tem uma alegria natural. E eu lembro que o Amaral estourou como jogador. Lembra disso, Raissane? Quando ele estourou como jogador de futebol, ele casou com uma japonesa linda. Foi capa de playboy a mulher dele e tal. Foi capa de playboy esse negócio todo. E as pessoas criticavam a mulher dele, criticavam aquela coisa. E o Amaral tava nem aí. O que ele queria era ser feliz. E até hoje ele é feliz. Ele não tá nem preocupado com o que as pessoas falam. Eu deixo de falar dele. Ele leva aquela brincadeira do olho baixo dele. Ele brinca com isso. Ele brinca com isso, sacaneia com aquilo. E é um cara que é apaixonante, que todo mundo gosta do Amaral. Duvido que tenha uma pessoa que eu conheço. Pessoa de bem, né? Que não gosta do Amaral. Todo mundo de bem adora o Amaral. A mesma coisa do Odinho. Tem essa característica. Você, depois de estourado, você chegou a passar por alguma situação de alguém tentar te diminuir, tentar te fazer mal? Poxa. Ou depois disso, depois que você estourou, todo mundo te abraçou? É o que mais aparece, não. É muita... Pessoa botando pra baixo. A gente tá no ringue, na verdade, né? Em muita gente. Muitas pessoas abraçam a gente, mas a gente é muito atacado. Mas nas redes sociais, não pessoalmente. Não, pessoalmente. Engraçado que pessoalmente é amor demais. Mas nas redes sociais, as pessoas se escondem atrás da rede social pra criticar. Às vezes aquela pessoa que mete o pau na gente, coisa com a gente, e vem abraçar. Papa Capim, entra na roda de... Será que é um daqueles que critica a gente? Entendeu como é? É, eu tenho uma... No início, eu respondi a essas pessoas, sabe? Aí depois eu criei uma resposta especial pra isso. Quando o cara critica alguma coisa assim. Ô, Moriça, sem graça, não sei o que e tal. Aí eu coloco lá, ó. Opinião é igual a bunda. Cada um tem a sua. Eu aceito a sua. Muito obrigado. Nunca mais o cara respondeu. Nunca mais. Teve uma vez que... Teve um famoso bloco, né? Não, não. Teve uma vez que viralizou um cara de Cariacica. Eu venho fazer um comentário desse. Aí eu peguei e respondi assim. Printei e postei. Deu mais de 200 mil visualizações. Um print e todo mundo sacaneando o cara, né? Pô, meu irmão, aí vai brincar com o humorista. Se ferrou, se ferrou. Queria ficar famoso, conseguiu, né? É isso aí. E as pessoas têm que... Não gostam. Vai ver outra página. Tem 200 mil, milhões de páginas. Se não... Aí tem pessoas que... É engraçado, né? Não gosta do cara e fica lá criticando e assistindo os vídeos. Ou se não gosta... São os fiéis. Cai fora. São os fiéis. Mas graças a eles. A gente tem que agradecer a eles. Porque sem a crítica a gente não chega a lugar nenhum. É, porque tem isso. Tem um cara que a gente entrevistou aqui, que pra mim é um dos caras... Uma das histórias maravilhosas, assim como a tua também. Esse cara, ele não tinha nada na vida. Ele tava ferrado com a mulher dele, com a criança. Ele tinha 300 reais e ele era vendedor de carro, numa loja. Tinha perdido o emprego. Aí ele começou a vender carro. Vou montar uma loja pra mim. Mesma coisa. Deus falou comigo. Aí ele criou um super-herói. Super DM. Hoje esse cara... Tem seis anos, né, Fábio? Só seis anos. Ele é o dono da maior loja de carro do Espírito Santo. E é o maior vendedor de carro do Espírito Santo. E as pessoas... Os primeiros vídeos que ele fez, era ele voando. Super DM chegou. Vou resolver. Seus problemas acabaram. E as pessoas criticavam ele. E mandavam os vídeos. Olha o que esse doido fez. Olha o que esse doido fez. E o vídeo viralizou, sabe? Os vídeos viralizavam. Sempre é assim. As pessoas ruins ajudam. Porque eu tenho certeza que o vídeo do Dinho, o primeiro que estourou, deve ter se viralizado também por conta disso. Olha esse cara. Olha os dentes desse cara. Olha isso, não sei o quê. Muita gente deve ter viralizado por isso. Eu, a primeira vez que vi, eu postei nos meus stories, porque eu achei o cara figuraça. Original, né? Eu achei original demais. Eu disse, cara, que vídeo sensacional. Fiz questão de postar. Porque eu disse, cara, esse cara... E ele não estava nem... A gente procurava, não achava ele na rede social, porque ele não tinha, né? E aí, depois, foi que ele estourou. E, graças a Deus, foi... É esse sucesso. Eu comecei, eu digo, peraí, vou fazer. Todo mundo está falando desse negócio de rede social. Eu vou começar a fazer. Aí, fiz o Instagram, Facebook e saí fazendo. Quantos seguidores? Rapaz, no TikTok, 2 milhões e 800. É... No Instagram, 1 milhão, 1 milhão e 54. É... E falando tudo. É muito, é muito. E falar uma coisa aqui. Quem é Deus pra você? Oxi, Deus é tudo. Deus é tudo. Já está dizendo. Deus é tudo pra mim. Como é que é a sua relação com ele? É? Poxa, assim que eu me acordo, meu filho, que ele me dá mais um dia de vida, eu já começo a agradecer, que ele já está me dando mais uma oportunidade. Entendeu? Porque se hoje você está aqui, é porque ele quer. E você acha que você nasceu pra quê? Tenho um propósito. Qual é o seu propósito? Levar alegria pro povo. Você já recebeu alguma mensagem lá no seu... Propósito é a missão também, né? Você já recebeu mensagem na sua rede social falando de gente que, por causa do seu vídeo, melhorou o dia? Essas mensagens. Puxa, todo dia, toda hora. Tem, assim, tem pessoas que... Eu servi, eu ofereci isso no... Não. Tem pessoas que vêm assim, cara, você tirou da depressão dentro do quarto, né? Ó, nada melhor do que ela aqui pra falar. Nada melhor do que ela aqui pra falar. Quando eu cheguei na casa dela, todo mundo era depressivo, né, amor? Ela vivia dentro do quarto. A irmã dela é depressão dentro do quarto. Todo mundo, cada um com um negócio diferente. Mas assim que eu cheguei na casa dela, transformei a vida dela diferente. Hoje, todo mundo acordaram pra vida, né? Se você ver como é a coisa... Era assim? Ela vai contar melhor do que eu. Olha, eu acho que todo mundo, eu acho que quase todo mundo que começou a me conhecer pelas redes sociais, conhece a Aninha, minha irmã. Minha irmã não falava. A minha irmã faz stories, né, vida? É tanto que ela tá batendo um recorde de recebidos. De recebidos. Na internet. Ela tá recebendo muito mais que o Dinho. Porque ela tá todo santo dia, ela dá o bom dia dela, ela fala com as pessoas, as pessoas são apaixonadas por ele. E ela não conversava. Porque assim, é uma longa história, né? A minha... O Dinho me encontrou numa fase muito difícil da minha vida. O que que te levou pra esse lugar? Tinha depressão e tudo nessa fase? Olha, eu... Igual ele falou, Oi, amor, o que que aconteceu? Você nunca mais foi pro hospital. Eu vivia no hospital, vivia no soro. Eu não comia, eu ficava... Eu sentia-se uma infelicidade muito grande, uma... Aquela questão assim que você não consegue resolver, entendeu? Vira uma bola de neve. Que é sentimental, envolvendo o filho e nessas coisas. Aí o Dinho de lá, de Alagoas, ele começou a conversar comigo. Bom dia, boa tarde, como é que você tá, né? E foi me ajudando. Aí teve um dia que eu cansei. Eu falei, não, tá muito longe, não vai rolar, né? Eu sumi. Aí ele chamou a minha mãe e falou, me dá o WhatsApp da sua mãe. Porque se eu perder você de vista, eu procuro sua mãe. Aí ele lutou. Nossa, eu sou muito grata ao Dinho. Hoje a gente reconhece uma plantinha que a gente tem no quintal. O nosso quintal é muito, muito simples. Mas a nossa riqueza tá ali, o nosso cantinho, entendeu? Eu me emociono por falar assim, porque foi muito difícil. E o Dinho, ele tirou a gente, né, linda? De uma tristeza muito profunda. Então, hoje, minha mãe é muito feliz. Minha mãe encanta. Minha mãe tem um CD antigo, né? E hoje ela curte as músicas dela. Todo mundo lá em casa é feliz. Quem assiste os stories, né? Nosso dia a dia, vê que a felicidade mora lá dentro. Iliane, mas você consegue imaginar o que levou vocês pra esse lugar de tanta tristeza? Pra família toda chegar nesse ponto? Aconteceu alguma coisa? Ou foi assim... É porque toda família tem sua história. A minha história, ela começou lá muito atrás. Eu acho que eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 anos de... É um assunto, assim, muito pessoal. Eu nunca me abri com ninguém. Então, veio... Virou um trauma. E sabe, você não consegue sair daquele trauma. Eu já visitei o psicólogo já umas três vezes, mas não rolou. Então, o que que aconteceu? Eu fui, com a minha depressão, fui envolvendo a minha família, quem tava morando comigo. Se você tem depressão e não trata, você leva a sua família toda junto. Sim, isso acontece mesmo. Então, eu fui carregando. Minha irmã, minha mãe, meu filho começou a enrolar o cabelo assim, dar umas puxadinhas. Quando eu fui olhar, isso aqui dele tava careca. Tava carequinha mesmo. Eu falei, não, preciso dar um jeito nisso, né? Aí, a gente começou a conversar. Eu comecei a me sentir melhor. É uma cura. O Dinho trouxe a cura pra mim em primeiro lugar. Aí, a minha família foi curada depois que ele veio de Alagoas, que todo mundo conheceu pessoalmente. Que ele falou, tá vendo esse matinho? Esse matinho tem valor. Não corta, não joga fora. Quando vai nascer uma florzinha, você vai agradecer por ela todo o seu dia. E assim foi acontecendo. E tá, a nossa família, toda família tem suas desavenças, seus probleminhas. Mas a nossa família é feliz. Cara, que história, né? Que coisa legal. Isso mostra, Dinho, a tua missão, cara, que não é só com as pessoas que gostam de você, não. Assim, os teus fãs, não. A tua missão foi chegar até a ela, curar a depressão dela e curar... E curar... E devolver alegria à família. Que eu acho que é o mais importante. E olha só o nome... E olha só o nome e a responsabilidade, viu? Família Jesus. Olha só que coincidência. É Eliane de Jesus Almeida. Família Jesus. Odete de Jesus Almeida. E quando eu cheguei na casa dela, né? Eu nem sabia que a família dela mexia com negócio de música, essas coisas todas. Ficaram todo mundo escondido. Depois de um mês, dois meses, foi que eu descobri, foi amor? Ele descobriu. Que a irmã dela cantava. Bicho, a irmã dela cantava, mas só que eu ficava naquele... Quando eu apresentei ela ao mundo, ela agora é o quê, amor? Soltou a voz de novo. Soltou a voz. E só benção, né amor? É só benção, bicho. Só benção. Só acontece coisas boas. Eu fiz o quê? Tava dormindo, cheguei lá, acordei. Ela acorda pra vida. Enquanto você tiver vida, Deus quer aqui na tua residência. E é assim, ó. Isso aí é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. É uma história. Eu abençoei, não. Deus mandou pra abençoar todo mundo. A gente que trabalha com isso, né, cara? A gente que leva também, assim como o Dinho, a alegria pra as pessoas que nos contratam e tal, pras nossas redes sociais e tal. A gente fica encantado quando escuta uma história dessa, porque a gente sabe que a alegria transforma, a felicidade transforma a vida das outras pessoas. E a gente tá vendo isso aqui em uma história real, não é uma história digital, uma história que eu tô contando aqui como se fosse... Não tem nada ensaiado, não tem nada decorado. Aconteceu, cara. Acontecendo. E vocês têm que viver enquanto estiver acontecendo isso. Essa felicidade estiver aflorando, entendeu? Isso é muito bonito. Parabéns pra vocês. É como eu falo pra ela, né? Se eu tiver... É certo que todo mundo diz assim, mas o Dinho só vive rindo. O Dinho só vive rindo. Eu disse a ela, disse, olha, quem tá aqui, dentro da sua casa, é o Dinho. O Dinho que você vai conhecer. Lá fora, você vai conhecer quem é o Papacapim. Ela nem sabia de nada. Eu disse, bora, vamos andar. Quando foi que não, aquele monte de gente. Papacapim, ela... Papacapim, eu... E ela sem entender nada, né? Caraca, meu. Aí depois que eu... Eu apresentei ela, né? Para o mundo. Aí foi que estourou, viu? Eu surtei. Aí foi que estourou. Estourou. Olha aí, a prefeitura parada. Enquanto a prefeitura tá parada, a Papacapim tá aí com o seu grande amor. Estourou de um jeito alto. A gente saiu. Assim, eu não sabia como ia funcionar. A gente, né? Ir pra um restaurante, comer uma pizza. E nós fomos. Quando pensa que não, grito ali, Papacapim. É um mordido e uma levantada, não. O pessoal subiu em cima. É um mordido e uma levantada. É um mordido e uma levantada. Ou eu fico em pé, ou eu fico sentado. Porque aquele negócio ali, na internet é uma coisa, pessoalmente é outra. E o pessoal conhecia ele mais do que eu. Eu falei, tô ferrada. Aí o pessoal foi levando e eu fui ficando ali. Eu falei, morro, perdi o cara. Né? Então, foi muito louco. Eu vim descobrir quem era o Papacapim quando ele saiu de Maceió e veio pra Goiás. E você tem quantos seguidores hoje? Eu acho que eu tô com... Eu acho, né? 67. 67. 67. E deixa eu só fazer uma colaboração no depoimento que você fez sobre a história de cura que o Dinho trouxe pra sua vida. Você falou que chegou a procurar psicólogo e não rolou. Eu convido a você e a sua família, de alguma maneira, a se permitir mais uma vez, sabe? Às vezes você não se identifica com um psicólogo ou com uma psicóloga ou com a linha que a pessoa trabalha. Não bate. Mas, assim, é interessante a gente passar. Eu imagino, eu tenho certeza que ele é uma chama de luz pra sua vida. Mas se você não resolver dentro da sua cabeça aquilo que tá lá atrás, em algum momento aquilo pode aflorar e aí você, novamente, passar por todo desconforto. Então, é interessante, sabe? Se permite, vai lá, investiga. Se a sua família também estiver passando por isso, porque é libertador. Se não, é como se a gente tivesse uma âncora puxando a gente pra um lugar e, em alguma hora, se a gente fraquejar, ela leva pro lugar que a gente não quer chegar. Então, aproveita que você tá incendiada por um amor, por uma história de alegria, por uma história de envolvimento, que isso vai te dar mais força ainda de poder passar limpo aquela história e começar uma história em branco, em branco. Se não, é como se você estivesse tendo que usar um caderno do ano passado pra estudar esse ano, sabe? Pegar um caderno novo. Ele é um caderno novo que surgiu na sua vida. Então, tratar ele como um caderno novo mesmo, eu acho que vai fazer muito bem pra vocês. Que legal, que história sensacional. E tá falando um cara que conhece, né? Porque ele vive isso todo dia. O Fábio, além de ser coach, além de ser... Tá fazendo psicologia agora, né? Professor. Então, o Fábio conhece muito dessa história. A gente vivencia essa história de depressão todos os dias com os nossos trabalhos, né? Porque, além de humorista, a gente também é palestrante. Então, a gente conhece muito desse negócio. E é a nossa missão como ser humano, né? Ajudar, assim como o Dinho ajudou a você e a sua família, ajudar as pessoas a acabarem com essa tal de depressão. Eu vou... Só pra ilustrar. Eu perdi a minha irmã por depressão. Minha única irmã. Da minha mãe e do meu pai. Eu tenho mais duas irmãs da outra família do meu pai. E, assim, eu fiquei muito triste. Porque eu, assim, já ajudei a curar muitas depressões no mundo. E eu não consegui curar a depressão da minha irmã. Então, pra mim, é uma tristeza muito grande, assim. É uma coisa, uma ferida que não vai curar nunca, entendeu? Então, é muito importante quando a gente fala disso. Porque a depressão é a terceira doença. Hoje, a terceira. Era a segunda doença que mais matava no mundo. A Covid entrou, tá perdendo pra Covid. Também é a terceira doença que mais mata no mundo. Então, é importante que a gente faça o que o Fábio... Que vocês façam. Que as pessoas que têm depressão façam o que o Fábio acabou de falar. Porque nem todas as pessoas vão ter a sorte de ter um Dinho na vida como você teve. Como você tá. Não é? Ô, Glória! Papacapim do meu sonho! Agora, me vi uma curiosidade, Dinho. E aí, os moleques que te enchiam a paciência na escola. Hoje em dia, eles pedem autógrafo pra você? Cara, eu encontrei um. É, tem isso mesmo? Eu encontrei um. Esse bicho, velho. Quem diria que tu ia se transformar nesse cara, hein? Olha, nós mangávamos aqui só por tu. E hoje tu é aí, ó. Idolatrado. Dola... Como é o nome? Idolatrado. Idolatrado. Como é o nome? Idolatrado. Idolatrado. Ixi, odiá. Ixi, odiá. Isso mesmo, velho. Oxi. Caraca, velho. Cara, é o nome complicado, né? Aí o cara ficou doido. Eu disse, né? Idolatrado. Ele olhou assim na minha e disse, meus parabéns, nem você. Mas eu pisei no teu pé. Mas ainda continua sendo um javali. Desgramado, velho. Eu desgramado. Ele falou assim, velho. Mas ainda continua. Você tem quantos anos, Dinho? Quantos anos eu tenho? 57, né, amor? É, amor. É, 46. 46. Tá dentro logo. 46 anos de felicidade, né, Dinho? Você sempre foi um cara feliz? Sempre fui. Mesmo com toda essa dificuldade, né? Sempre fui. Sempre fui. Na vida de um nordestino, né? Sofredor, trabalhador e tal. Mas você sempre foi feliz, assim. Alto astral, né? Sempre desse jeito. Eu lembro como a minha prima dizia bem assim, assim, né? Ó, Dinho, tá vendo esses primos aí? Tá vendo esses primos aí? São tudo bonitos, né? Mas a gente não gosta de nenhum. Eu disse, por quê? Porque são tudo imbecil. E você não. Você é especial. Ela sempre dizia, você é especial. Você é extrovertido. Aí eu perguntava, o que é extrovertido? Pessoas alegres que arrancam sorrisos da gente. Sem troca disso. Oxe. Ai, te daria. Depois desse sucesso todo, assim. Alguém sugeriu a você consertar os dentes? Muitos. É? Muitos. Até pagar. Ó, pago pra arrancar, mas não quero ver que tu conseguiu esse jeito, não. Deixa eu ver. Você nunca pensou? Você não considerou a hipótese, não? Cara, eu vou dizer a tua uma coisa. Eu acho assim, se arrancar esses quatro dentinhos que estão aqui, eu acho que minha alegria morre. Será? Eu vou te falar uma experiência que eu vi e que eu tinha exatamente essa percepção. Rapidinho, só pra fechar essa história aqui. Porque é exatamente isso que eu imaginava. Quando aconteceu com Anderson do Molejo. Eu imaginava que a graça do Anderson do Molejo tava no dente. Que ele dava aquela risada, aquele negócio todo e parava ali. O Geraldo Luiz foi, fez o tratamento dele, colocou o dente redondinho, aquele negócio todo, o dente brancão igual o seu, assim, aquele dente de artista da Globo. E o cara continuou fazendo sucesso. As pessoas continuaram achando graça da música dele, do jeito dele cantar, do sorriso dele. Então, pra ele não mudou nada. Então, é porque aquilo que eu tava te falando antes, eu acredito que a tua verdadeira... É... A alegria tá na alma. É de dentro. Não tá aqui. É... Eu acho que fazer isso é um... Eu tenho um cara que eu não sei se você já ouviu falar. Um colega nosso, humorista, lá da Paraíba, chama Pescocim da Paraíba. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele tem um pescoço torto, assim. Eu conheci ele no Tom Cavalcante, na época que eu trabalhava com o Tom Cavalcante. E aí eu fiquei no júri lá do Festival de Piadas, que eu ganhei o primeiro Festival de Piadas, em 2004. E aí, a partir do segundo, eu ficava no júri. E ele participou, acho que do terceiro, do quarto e tal. E eu o conheci. E aí fiquei amigo dele e tal. E aí ele contou uma história, depois que ele perdeu lá, né, no Festival de Piadas, ele contou uma história fora do ar. Eu e o Tom Cavalcante, a gente chorou de rir com a história. Porque ele disse que ele tava de moto, ele tem o pescoço torto, né, ele tava de moto, aí sofreu um acidente. Bateu num carro na rua e caiu, né. E com capacete aí, todo mundo, não, fica aí, não mexe não, que a ambulância vai chegar e tal. Aí chegou o cara da ambulância e pegou ele assim. E aí, o pescoço dele quebrou, deixa eu ajeitar aqui. Ele foi ajeitando, ele disse, ei, não mexa aí não, senão você vai tirar o meu emprego. Ajeitar o pescoço dele que era tonto, aí o Tom disse, rapaz, você devia ter montado essa piada aí. É a melhor piada até agora. Perdeu o emprego, né. Aí eu lembrei dessa história aí por conta disso, mas assim, sensacional. Mas é isso mesmo, como o Rocílio falou bem, é você se sentir bem. Se você tá feliz desse jeito, se isso te faz bem, não faz sentido em nenhum lugar. É só se fosse um incômodo, se fosse alguma coisa assim. Eu me sinto feliz. Eu sinto honrado com o que eu tenho, entendeu. Apesar disso, é como você disse, isso aqui da gente não importa. O que importa é o que tá dentro da gente, entendeu. Porque a gente tudinho vai morrer e vai ficar. Mas eu me sinto feliz do jeito que eu sou, entendeu. E dá pra sentir, cara, dá pra sentir. Aí eu disse, ei, tu não fecha a boca não. Eu fecho a boca. Mas eu quero ficar sempre assim. Porque eu passei muito tempo, foi amor. Eu passei muito tempo se escondendo. Se escondendo. Você sabe o que eu tô escondendo? Ficar, ó. Quando tirava uma selva era assim, ó. Minha selva era assim. Depois que apareceu os quatro dentinhos. Foi que estourou, né. O que você escondia foi o que levou você pra... Exatamente. Eu disse, se eu soubesse que esses quatro dentinhos aqui eram de ouro, eu tinha mostrado logo lá atrás, né. Mas escondi, né. Tudo tem sua hora e seu tempo certo. Eu passei muito tempo escondendo. Foram quantos anos escondendo? O quê? Uns 40 anos escondendo. Pô, achou isso mesmo? Tchau, 2017, amor. 43, né. Foi 2017. 2017 eu tinha quantos anos? 43 anos se escondendo. Foi. Não, antes você não tinha... Era na época que não conta que você não tinha dente, né. Não, mas eu tinha dente, rapaz. Foi esse tempo todinho. 2017 foi que eu soltei pro mundo. Cara, que maravilha. É uma história verdadeiramente emocionante, cara. Fico olhando pra você e imaginando assim. Seu filho tem quantos anos hoje? Tenho uma de 20 anos. 20 anos? 20 anos. A primeira menina que eu fui encontrar lá no Rodrigo Faro. E tem o outro também que é 19 anos e tem umas 2. Rapaz, você gosta do negócio, hein. Logo. Agora então, Fábio, que a gente juntou com amor, meu amigo, aí. Olha a carinha dela. Inclusive, Dinho, na verdade, a gente tá criando todo esse papo porque a Helena tem uma revelação pra fazer você hoje, que ela guardou pra contar aqui no nosso programa. Dinho. Você vai ser pai. É nada. Pode falar, Helena. Música de emoção agora. Véi, eu tô grávida e não sabia. Você tá grávida e não sabia. É muita melodia. Diga assim, ô, bebê dos meus sonhos. Olha aí. Eu falei pra ele, vai cuidar, vai carregar, vai fazer. Eu vou cuidar da minha vida e você vai cuidar do neném. Tá disposto? Oxi. Neném é só o da mamãe. A gente, chegando no final aqui do nosso papo, eu queria te perguntar uma coisa que a gente sempre pergunta pros nossos convidados. Primeiro, eu te ofereci um café. Você já tomou o café do Espírito Santo? Tomei, não. Então, então, pega... Agora, se for, é fraco, forte? Não, aqui não tem. Aqui é o melhor café do Espírito Santo. Deixa eu te oferecer aqui. Quer com adoçante ou sem? Sem adoçante. Sem adoçante. Eu também gosto de café puro. Então, eu vou te oferecer aqui o melhor café do Espírito Santo. Vamos ver se é bom mesmo. Ah, esse é o melhor. Aí. Prova aí. Café Cafújo, que é o melhor café. Sem adoçante, Júlio. Sem adoçante pra ver, né? Esse café é maravilhoso. Diga aí se você gostou. Eita, amargo, hein? Ô, café do meu sonho. Amargo é o... Sem açúcar, sem adoçante, eu cheguei aqui na força. Eu estou bem aqui. Belíssimo, Belíssimo, Belíssimo. Patrocínio foi pica. Agora, você é aqui, mano. Agora, o café do meu sonho. Queimou. Eu queria que você dissesse o que é que te deixa muito triste. Apesar de tudo, toda a energia, toda a alegria que você tem. A gente sabe que sempre tem uma coisa que nos deixa triste. E o que é que te deixa muito feliz logo assim? O que é que você fica feliz assim? De repente, isso me deixa feliz. Aí, começa pelo triste. O triste. O que me deixa triste é que eu estou longe da minha família. Isso me deixa um pouco triste. E o que me deixa mais feliz é quando eu estou perto do meu amor. Rapaz, essa é a paixão, cachorra da mulher. Ela sempre me preenche a alma. Ui. Que lindo, né? É a história de amor mais bonita que já passou no Felizópolis. É verdade, cara. Não tem nem de longe. História linda de amor, cara. Que bacana. Parabéns para vocês, Eliane. Parabéns para você, Dinho. A gente está muito feliz em recebê-los aqui. De verdade. Assim, conhecer o Dinho pessoalmente. Agora, junto com você. Eu queria agradecer o meu amigo Raiz Sander que trouxe vocês aí. Sabe, todo mundo que gosta de ser feliz. Que não deixe de acompanhar esse cara. Porque esse cara é realmente um fenômeno. Esse cara realmente tem uma energia, uma alegria contagiante que está dentro dele. E que é a missão que Deus deu para ele. Posso pedir uma última mensagem? Dinho, olha só. Eu queria que você olhasse nessa lente aqui. Que é a nossa lente da verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Para as pessoas que estão passando pela mesma situação que a Eliane e a família dela passaram. Que é esse momento de uma tristeza profunda. Da pessoa acreditar que não tem mais chance de ser feliz. Que ela nasceu para ser infeliz. Que nada de bom vai acontecer na vida dela. Algumas dessas pessoas que estão assistindo a gente agora. De repente estão até pensando em acabar com a própria vida. Então eu queria que você olhasse no olho dessa pessoa. E deixasse uma mensagem para ela. Assim como você salvou a vida da Eliane e da família dela. Que você pode salvar a vida dessa pessoa que está vendo a gente agora. Enquanto a vida, a esperança. A esperança é a última que morre. Então está aqui a prova viva. Existe o amor verdadeiro. Não é amor? É. Então vamos encerrar com um beijo, né? Todo mundo quer ver o beijinho. Se beija, se beija. Quero ver o beijo. Pode. Olha só que beijo é esse, rapaziada. Que legal. Que amor bacana. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez o Dinho, a Eliane e o Fábio. Você de casa. Que acompanha a gente. Você que está assistindo a gente pelo seu celular. Pelo seu computador. Pela sua TV. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho. Que é muito importante para você receber as notificações. E acompanha aí os cortes também do Dinho. Que esse programa vai dar muito corte. Vai ser muito legal. E aproveitar, né? Já que você fala em sininho. Vai lá também no canal do Dinho Cap oficial. E deixa o like do nosso sonho, né? É, exatamente. Exatamente. Vamos se inscrever no canal do Dinho também. Dinho Cap, é? Dinho Cap oficial. Mas se botar lá para a capinha, eu vou estar lá no meio dos passarinhos. Agora, de uma curiosidade, para encerrar. Esse cabelo, quem foi que fez? Foi a Eliane? Essa chapinha aí. Olha aqui, olha. Você não tem noção não. Esse cabelo aqui, 43 milhões. É mole? O vídeo que foi para fazer o cabelo, deu 43 milhões? Rapaz, é brincadeira. É mole? Muito estouro. É parabéns, cara. Mas merece. Porque realmente você leva o astral de muita gente fazendo essas bobagens. Essas brincadeiras que parecem bobagem. Mas que são... É cura. É cura. É assim, né? É como se chama assim. É o... Chama aquele nome assim. É o Besteiró Sadio. Exatamente. É o humor que cura. O meu é o Besteiró Sadio. Tem aqueles Besteiró que é... Sabe como é, né? E tem o Sadio. O meu é o Sadio. Porque pode criança assistir e aí, Cláudio. Sensacional. Sem palavras. Obrigado, Dinho. De nada. Seja feliz logo. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem tem muito mais. Pode esperar. Valeu, gente. Feliz Alô. Feliz Alô.